Uou, olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Minecraft, e hoje, pessoal, estamos aqui de uma manhã! Olá, pessoal, tudo bem? E junto com o Mapaia! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E, pessoal, nós estamos aqui em uma corrida de Lucky Block! Isso aí! Isso aí, galera! Olha só! Faz bastante tempo que a gente não faz uma corridinha! É... Então vamos ver quem que vai ganhar hoje, hein? Eu acho que vai ser eu! Não, eu acho que serei eu, hein? Ah, vai nada, Texinha! Eu acho que vai ser eu, pessoal, não sei! Tá bom, a Ju vai ficar sozinha lá! Tudo bem, se vocês explodirem alguma coisa, eu não vou ser atingida! Ah, entendi! Por isso que ela não quer, Texinha, que a gente fique lá! É! Olha só, pessoal, a minha pista vai ser a rosa, a do Papi vai ser a verde, e a da Mami vai ser a amarela! Isso mesmo! Então vamos começar? Tá, então, apostos... Sim! Ei, pode ver o que tem nesse baú aqui, Antuna? Ah, é verdade! Pode! Ó, vamos vir aqui, pessoal, tem carne e tem uma picareta! Ok, vou pegar a picareta! Eu já vou comer que eu tô com fome! Nossa, já? Aí, pronto! Ok! Então, ó, 3, 2, 1, e já! Para, Texinho! Ó, cachorrinho! Gente, o Texinho tá do meu lado, se ele quebrar minha pista aqui, ó... Eu tô logo atrás aqui, Cris, ó, cuidado com o que eu vou fazer, hein! Ó, Texinho, tem um poço aqui! Ah, sai correndo, sai correndo! Eu tô preso! Gente, olha o tamanho do biscoitão, ó! Tex, foi explodir... Era uma lava, isso? Tu, explodiu tudo a pista do Papi! Sério, pai? Eu explodir tua pista? Ah, não, tem espaço aqui ainda! Não acredito nisso! Aqui a gente destruiu uns 10 block block meio, eu acho! Nossa! Ai, que bom, né, Papi? Ué, tô numa escuridão aqui, o que tá acontecendo? Tem alguém me batendo! Que isso? É alguma coisa que você abriu, Texinho! É, então! Nossa! Calma! Nossa, tem um gigante! Tem dois biscoitão aqui! Como assim? Aaaaaaah! Nossa, ele tá vindo pra cá, Ju! Não tá, não! Tá, tem um aqui na nossa pista! É o gigante aí, ó! Não, 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 não! Vou amanhecer aqui, senão eu não enxergo nada! Tá, beleza! Ah, carinho! Nossa, pessoal, eu tô com muito azar! Eu também tô com azar! É, acabei de explodir minha pista de novo! Olha só! Olha aqui o gengibrão ali, ó, Texinho! Tá na minha pista, né? Tá na tua pista, boa sorte! Mas será que eu vou passar por ele, Cris? Ah, não sei, se vira aí! Não, 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 pessoal, sério! Ah, sério que eu explodi de novo? Ele caiu, você matou ele, Cris! Eu matei com a minha explosão? Ele caiu aqui, ó! Ô Tex! Não fui eu! Foi o Texinho! Nossa, o Texinho spawnou um monte de Creeper! Vai dar ruim pra mim, hein! Gente, tchau! Ah, sério, Texinho, matou ele! Gente, eu vou amanhecer de novo! Obrigado, obrigado! Êêêê, pessoal! Por enquanto eu não estou com sorte! Não tá com sorte, Ju? Gash, 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 gash! Nossa, o Texinho não! Não, mais um, o Ginger, Ginger! Ah não, 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 não! Não, é slime! Gente! Sério! Quem que escolheu esse mapa? Tá muito difícil! Cadê o checkpoint, gente? Papi, é a nossa sorte! É, né? É! Tá bom, então... Ô Cris, por que você corre mais rápido que eu? Ué, porque eu tô correndo, aperta o botão de correr! Eu tô também, eu tô apertando o botão de correr aqui, ó! Tem certeza que você tá apertando? Tá todo mundo meio perto, né? Uh! Sim! Uh! Nossa, verdade! Corre e pula, corre e pula! Não, não tô dando dica pro Texinho, não! Eu acho que o que eu tinha que fazer era, primeiro passo o bloco e depois quebra ele! Ah, você acha? Eu acho! É, pode ser! Não sei não, hein! Ó, slime atacando aqueles ó... Ah, não, abriu um buraco embaixo de mim! Ah não, a slime veio pra cá! Isso, slime, vai lá visitar, Ju! Não, não! Bora, 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 bora! Tô passando, hein! Tô passando, hein! Olha que bonitinho esse guest! Bonitinho, bonitinho... Esse negócio rosa no chão é lava ou pode pisar? Esse cor-de-rosa é lava! Ah! Você vai pegar fogo! Nunca vi lava cor-de-rosa? Ah... Esse daqui é textura de doce! Uh! Ah não, 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 não! Ah não, gente, eu tô tendo muito azar, muito azar! Ih, Ju, você não viu, eu também! Não, 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 sério, muito azar! Mas você já tá lá na frente já, você já deve tá terminando! Eu morri! Ah, você morreu? Eita! Nossa, o guest tá atacando papi! Não, é um slime, não é isso aqui? Não, isso daí não é slime, é magma! Ah, magma, é isso! É um outro! Ué! Nossa, ele pulou na minha cabeça! Nossa, você passou por esse rio de lava aqui, Texinho? Passei, pelo lado eu passei! Corri! Ah, sério? Nossa, pessoal, tá muito difícil! Tá bem difícil, gente! Tá, vamos lá. Nossa! Pera... A minha pista tá toda destruída já! Sim, a minha também, toda destruída! Ainda bem que o fundo dela é de chocolate! É, chocolate é duro, pessoal! Ô, Júlia, eu tô vendo você, hein! Tudo bem! Bora, 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 bora! Ó, beleza! Ah! Vem, abre! Vem, abre! Tudo bem aí, mãe? Sai daqui! Ah, eu vi a Cris! O Bob, o Bob! Não, 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 não! Eu abri o Bob em miniatura, malvado! Ou era um zumbi, será? Não sei, não deu tempo de eu ver. A mãe só bateu nele até ele sair. Ai, gente, eu tô muito azarada. Opa! Sabe o que é o problema meu? É que assim, eu vou lá na frente, aí eu morro. Aí eu quebro um looky block e eu morro de novo. Ah, não, eu morri também, Texinho! Esse gengibre gigante me matou! Ainda bem que ele tá na tua pista aí, ó. É, tá na minha pista. Ele veio pra mim agora, ó. Isso, vai, 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 gengibre! Calma, ó, 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 cheguei... O que, a chuva acabou já? Não, ó. Falta muito, Ju, pra você chegar no fim, o que você acha? Não sei, aaaah, é muito monstro! Ui! Isso, monstraiada, pega a Ju! Calma, calma, calma que eu tenho quebrar meus looky blocky. Pera, tem mais algum aqui? Aaaaah! Socorro! Vai que vai! Pera aí. Ah, eu tô na outra pista! Opa! Você tá na minha pista, Julia? Gente! Os monstros são muito chatos. É muito chato, nossa. Pera aí. Não, eu vou morrer! Aaaaah, sério! Cris, não manda esse gigantão pra minha pista, beleza? Deixa eu ir na sua. Ah não, gigantão, vai pra lá. Não. Ó, por que que eu quebro um looky blocky e o chão abre e eu caio? Uau, porque é uma coisa assim. É a tua sorte, né papo? É, é o teu azar no caso, né? É. Falta sorte. Ah não, 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 gente, não, não. Vai que vai, vai que vai. Pior que eu tô tentando colocar lã na lava. Ô, 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 um amarelo campeão. Não, não, não. Não, não, não. Sim, sim, sim. Vem nada de não, não. É, eu nem vou falar a musiquinha do verde aqui porque tá fraco. Nossa, eu tô enxergando... Aaaaah, tá enxergando uma árvore gigante. Mãe, eu também cheguei daí, sabe o que aconteceu, né? Nossa, então Ju, você já tá bem perto. É, mas só que eu tenho que quebrar o looky blocky, apareceu dois a mais. Tem uma criatura com uma espada me atacando aqui. Ah, é o Bob esse aí que tá na tua pista, ele é bem forte. Não, 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 não. Agora tem uma bruxa. Gente, que vontade de colocar um spawn point, mas não pode. Não pode. Tá na regra do jogo que não pode. Sabe o que que eu abri? Uma grade, eu fiquei preso numa jaula. Aaaaah, eu tô vendo. Não, eu fiquei 10 vezes preso, não sei já, toda hora que eu abro é isso. Eu também, abriu várias vezes pra mim. Ô Tex, você tirou uma bruxa aqui, ela tá cheia de... Aaaaah, eu esqueci que tinha lava aqui! Aaaaah! Aaaaah, sério, o que explodiu? Gente, só tá explodindo a minha pista. Bolo. A Julia ali? É sério. Ô Julia, como que você faz pra tirar a lava? Tem que ter água, né, só que tá difícil. Água? Pra tirar a lava? É, mãe. Como assim? Quando você tá pegando fogo, você pega um balde de água e coloca? Ah tá, entendi, entendi o que vocês estão falando. Tirar a lava de você. De você, não do mapa. Ah tá, entendi. Tá. Conversa de doido. Não, 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 ah, pessoal, vem na lava. Eu vi um raio. Alguém sobrou um raio aí? De novo, outra criatura com espada aqui. O Texinho vai explodir. Olha o gigantão, olha o gigantão. Ó, que bonitinho, pessoal, guest. Gente, o Tex tá passando uma... Tô chegando no final, eu vou ganhar! Texinho, você explodiu! Eu morri no final, Cris! Eu vi! Nossa, eu explodi junto, Tex! Ah não... Ô Tex, a gente não vai conseguir ganhar esse negócio, sério. Por quê? Calma. Tá muito difícil. Não, pra mim falta dois ou três Luck Blocks, ó. Sério? Só isso? Só que eu recomecei tudo, né? Nossa, e a Ju? Ah, eu tenho uns 300 ainda. Sério? Júlia, não precisa ter pressa não, tá? Tá bom. Ah, eu vou correndo. Ô Texinho, você tava na minha frente, você não tá correndo. Tô correndo aqui, ó. Tá? Mas vai pulando pra ir mais rápido. Ah não, 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 não. Não, não, pessoal, não, não. Eu desisto. O quê? Você morreu de novo? Esses Luck Blocks não gostam de mim. Minha chance, gente, minha chance. A Cris veio pra sua. Sim, tô correndo, Fih, tô correndo. A Cris ligou o turbo ali, falta dois Luck Blocks pra mim, tomara que explora. Só dois, Tex! Nossa, o meu ainda falta passar. Aaaaah, D&D, 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 D&D. Vai, explode, Cris! Não, não vou explodir não, Fih, sai correndo. Ué, eu ganhei? Ou não? Aaaa, D&D de novo! Eu ganhei, eu acho, não. Tex, é com outro botão que você aperta, com outro. Ah, sim, sim. Tira esse negócio da sua mão. Tá, beleza. E? Ganhou, papi? Ganhou, pera aí. Só que ele não consegue apertar o botão. Tá na arena? Eu ganhei, eu acho. Ah, vamos teleportar pro Texinho. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá escrito assim, ó, verde e terminou. Eu acho que eu ganhei, né? Sério? Ah, aqui, ó, pai, dá pra ir por uma arena, ó. Ah, beleza. Ah, aqui, me puxou já. Falei, galera, que a gente ia chegar por dia no final. Olha, Texinho ganhou a primeira vez na vida! Aê, Texinho! Olha a comemoração aqui, ó, picaretada no Texinho. Ah, querido. Tadinho. Ai, ai, pessoal. Então o Papis ganhou, provavelmente a mãe ficou em segundo, eu fiquei em terceiro, porque tinha uns 300 Lucky Blocks ainda pra eu quebrar. A Ju ainda não deu sorte, né, Ju? Não, eu tava com muito azar, pessoal, hoje. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, like, show. Seja por isso, compartilhe nas redes sociais. E esse é o próximo vídeo. Tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!